Música Olá a todos, eu hoje trago a sua opinião do livro Boneca de Trapos, de Danielle Cole com mais um livro aqui para o Stumble Truth da Dora e da Tininha e este foi uma leitura conjunta com a Raquel do So Happy Weed Less e com a Carla Augusto do Instagram ela não tem Youtube, só mesmo Instagram mas eu vou deixar os links cá em baixo Este é um livro que eu tinha muita curiosidade desde quando saiu e tive a sorte de ganhar o livro num sorteio precisamente da Raquel e surgiu então a possibilidade de fazermos uma leitura conjunta Eu uma vez mais e peço desculpa avancei muito mais que as minhas colegas mas ainda assim foi uma grande leitura A história inicia-se então num julgamento em 2010 depois de um caso de alguém que está a ser acusado e depois saltamos para 2014 quando há um corpo que vou encontrar e esse corpo tem a particularidade de várias partes desse corpo pertencerem a 6 pessoas portanto não temos uma vítima temos 6 pecados adequados que os fundos fazem então um único corpo que é então depois apelidado como boneca de tragos Inicia-se então, como é óbvio, a investigação policial e logo no início dessa investigação policial surge também a deflugação então por parte do assassino de uma lista com, se nos tem erro, 6 nomes e com dias e horas específicas em que essas pessoas vão ser mortas o último livro o último livro disparado o último nome dessa lista é então quem também está encarregue da investigação policial portanto aqui o polícia desta investigação que curiosamente também tinha sido polícia então do caso de 2010 e não, não é spoiler estas informações estão aqui então na sinopse cá atrás portanto nós vamos descobrindo então vamos acompanhando a investigação policial vamos acompanhando tudo aqui e tentar perceber estas ligações então ao caso de 2010 está ou não ligado e de que forma está então ligado e foi um livro que me prendeu logo desde o início, afinal como é que não há de prender se temos então um cadáver que ao fim e ao cabo são 6 e depois temos também uma lista de mais pessoas que vão ser mortas e quando vão ser mortas portanto nós queremos tentar aqui perceber isto tudo é um livro um bocadinho grande aqui pelo meio eu achei que houve aqui situações em que eu fiquei assim um bocadinho para achar são muitos nomes em termos da equipa policial e aqui algumas vezes senti-me um bocadinho perdida quem era quem mas gostei muito de acompanhar a investigação e gostei muito de ir acompanhando tudo isto que ia acontecendo e tentar perceber como é que isto quem é que seria o culpado porque nós percebemos que está sempre mais à frente então aqui disto portanto eu não posso revelar muito mais porque não posso mesmo isto é um trailer não convém em nenhum livro convém fazer spoilers mas muito menos num trailer e eu gostei muito estou aqui um bocadinho incisa porque aqui a parte final empanhou-me aqui um bocadinho despertendida aqui assim um nó aqui mental mas assim gostei muito e acho que lhe vou dar quatro estrelas então pela forma compreendeu pela forma como o livro mantém aqui um bom ritmo apesar de eu ter sentido aqui alguma dificuldade nas personagens porque lá está são muitas mas ainda assim é um bom trailer gostei muito e sem dúvida porque para mim foi aqui uma estreia com a autora sei que o interesse é que o autor cá em Portugal foi editado mais um livro e portanto se for tão bom como isto é então uma grande leitura eu vou então ficar por aqui digam-me se leram o livro se não leram se ficaram curiosos contem-me tudo cá em baixo um bichinho e até ao próximo vídeo